Música Oração fortíssima para ele ficar cego para outras e ser só seu Ó Iemanjá, Rainha Mãe das Águas Grande é o seu poder, grande é a sua força e sua luz por seus filhos Como é a sabedoria com que governas de todos os oceanos e mares Com esta oração rogo para que chegue a Senhora meu pedido de encontrar meu amor E afastar do meu rumo os inimigos e as barreiras e afogar em mim meus temores Que não chegue ao meu lar a tristeza, nem rancores ou pesares Que seja sua grandeza a maior riqueza que me dispensares Iemanjá, Minha Rainha, faça com que fulano assim que acordar pense em mim E fique me querendo até que venha falar comigo Que ele sinta uma enorme vontade de me ver e me ligar Dizendo que precisa muito me ver e estar comigo Que fulano, no momento em que ele me olhar, ele saia do seu caminho para encontrar o meu Se ele estiver descansando, que ele não consiga dormir Se ele estiver comendo, que ele não possa comer Que ele não possa descansar se não vier falar comigo Que ele chore por mim Que ele suspire, como a Virgem Maria suspirava por seu Filho Jesus bem-aventurado Que ele queira minha companhia acima de tudo E venha para mim desesperado, me amando e querendo ser meu homem Minha amada Iemanjá, por tua intercessão ante o Senhor Jesus Cristo E por sua compaixão, ouça minhas orações e me dê o seu socorro Suaviza o coração de fulano para ser meu companheiro E dedicar sua vida para mim, seu nome Toque a mente e o coração dele para que ele me ame com a mesma intensidade que eu o amo E para que ele me queira tanto quanto eu o quero Me dê a chance de viver esse amor que urge em meu peito E ser feliz ao lado do fulano que eu amo tanto Eu te peço, minha querida Rainha Iemanjá Que mostre ao fulano que eu sou uma pessoa boa Que sou a pessoa certa para ele Que ele deve ficar comigo Porque ninguém o ama tanto quanto eu Ninguém quer tanto viver ao lado dele quanto eu Mostre a ele o quanto sou bela Dedicada Apaixonada Fiel Batalhadora E que estou disposta a viver ao lado dele para sempre O amando muito e sendo sempre sua fiel companheira Em todos os momentos, nos bons e nos ruins Faça o amor fluir em suas veias Correr pelo seu corpo Queimando sua alma com tanto amor por mim Seu nome Faça ele perceber que seu lugar é ao meu lado Que sua vida depende de mim E que a felicidade só poderá ser alcançada se ele estiver comigo Sendo meu namorado Meu marido Vivendo comigo e me amando Assim como Deus determinou em nossos destinos Faça com que ele perceba que nosso amor está escrito nas estrelas Que é uma dádiva de Deus E é nosso dever viver esse amor tão lindo Deusa dos mares e oceanos E emanjá minha amada rainha Pelo grande poder que tens Diante do Senhor E pela misericórdia que sempre mostras Atende aos meus apelos e concede-me a tua ajuda Amolece o coração O corpo e a alma de fulano Para fazer ele entregar todo o seu amor pra mim Seu nome Que quando ele me assumir Ele faça de tudo para mim Faça de tudo para nossa relação ser maravilhosa E seja fiel e dedicado Amoroso Amoroso Carinhoso Que não demore para ele me procurar E me assumir em sua vida Que ele venha logo para mim Desesperado pela minha presença Louco de amor e paixão E louco para me dizer que me ama e que me quer Domine o coração O corpo e a alma de fulano Para mim e emanjá Fazendo ele ficar louco de amor e paixão Desesperado para ser meu homem E viver ao meu lado para todo o sempre Atormente o fulano A ponto dele não conseguir parar de pensar em mim E não conseguir fazer mais nada em sua vida Até que me procure Que o fulano não consiga ser feliz sem mim Que não consiga trabalhar Que não consiga se concentrar Que não consiga comer nem beber Que não consiga fazer suas obrigações Enquanto não vier me procurar Para me pedir em namoro ou em casamento Que ele só consiga se sentir bem Quando estiver ao meu lado Sendo meu homem tão amado e estimado companheiro Se o fulano resistir vai sofrer Se não vier me amar Sua vida será apenas dor e sofrimento E não terá nenhum sentido Se o fulano quiser ser feliz Viver bem Com saúde E tendo uma vida próspera Ele deve ficar comigo Me amando e sendo um marido dedicado O que foi determinado por Deus Deve ser obedecido Pois ele é criador de todas as coisas E sempre está certo sobre tudo o que acontece Não podemos ignorar o que ele nos preparou Que é esse amor tão forte que sinto em meu peito E que eu sei que o fulano também deve sentir Você fulano Não estará em lugar nenhum Até vir estar comigo Para conversar e me dizer que me ama E me dar tudo de bom que você tem para me oferecer Você vai me amar de todas as formas Vai me amar mais do que tudo nessa vida E se renderá a mim para ficar comigo para sempre Me tratando como uma rainha E fazendo tudo o que for preciso Para me fazer feliz E para me satisfazer Ficará cego para todas as mulheres do universo E eu vou parecer uma rosa para você Sempre bela Fresca e perfumada Somente eu Seu nome Terei o poder de te seduzir E de despertar desejo em você fulano Somente por mim você sentirá desejo Vontade de beijar De abraçar De acariciar De sentir meu corpo e fazer amor Nenhuma outra mulher no mundo Conseguirá despertar Despertar algum desejo em você Pois você terá nojo e desprezo por todas elas Você fulano Vai me amar unicamente Seu amor será somente para mim Seu amor E você terá nojo de todas as mulheres do universo Nenhuma outra mulher no mundo vai conseguir chamar a sua atenção Pois você vai estar cego para todas elas E só conseguirá perceber a mim como mulher Somente por mim terá amor, carinho e desejo Eu serei sempre Eu serei sempre bela e atraente aos seus olhos fulano E sempre despertarei o seu desejo e sua paixão Minha amada Iemanjá Eu clamo a você com todo o meu coração Com toda minha devoção e minha fé Para que vire a cabeça de fulano Fazendo ele me amar para sempre Tão intensamente como eu o amo Imploro para que sejas generosa para mim E me conceda o que assim desejo e preciso Amarre fulano para mim Tão forte Que nada e nem ninguém Consiga desfazer e tirar ele de mim Eu, seu nome Quero tê-lo Quero que ele me ame Quero tê-lo ao meu lado em todos os momentos Quero estar com ele nos momentos bons e ruins Na alegria e na tristeza Quero ficar com o meu amor sempre e sempre Dá-me a tua ajuda Iemanjá Para que eu possa ganhar o teu amor Ajuda-me porque desejo com grande fervor Estar em seu coração Como você está no coração do Senhor Minha bem-aventurada Iemanjá Você pode entender a minha angústia e desapontamento Que grande e verdadeiramente o amor pode nos fazer sofrer Eu quero te pedir para me ajudar a conquistar o fulano Eu te imploro Que toque seu coração com o seu manto amoroso Cheio de misericórdia E nos dê a sua bênção para que possamos ficar juntos Iemanjá Iemanjá, minha rainha Por favor, não pare de me conceder o alívio Peço-lhe Imploro ao nosso Senhor por minhas preocupações Que me dê urgentemente a ajuda que te peço Confio em ti, minha rainha do amor Eu te imploro Eu te peço intercessão para mim aqui na terra Para que um dia eu possa te agradecer em glória Iemanjá Iemanjá, por favor, não me abandone Faça com que fulano me ame Me ame e me queira Que pense apenas em mim e viva para mim Gloriosa Iemanjá Tu que por todos que te procuram Tens amor, carinho e compreensão Por favor, me escute e compreenda meu pedido Conceda-me esse amor que te peço Agradeço a ti, Iemanjá, por ouvir meus apelos Amém Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas Curta o vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo Fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor As informações estão na descrição do vídeo E aí Agradeço a ti, Iemanjá, por favor, não me abandone Agradeço a ti, Iemanjá, por favor, não me abandone Agradeço a ti, Iemanjá, por favor, não me abandone